E agora a gente fala sobre um homem que morreu depois da explosão de um botijão de gás. Isso foi no município de Solânia, no Brejo Paraibano. A casa fica na comunidade Bacalhau, na zona rural do município. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi chamada para uma ocorrência em que um homem tinha ateado fogo em uma casa. O Corpo de Bombeiros disse que o homem foi encontrado, o corpo desse homem foi encontrado carbonizado no interior da residência e os moradores afirmaram que o homem estava ameaçando incendiar a casa, pois não estaria aceitando o fim do relacionamento com a esposa. Ele então teria incendiado um botijão de gás na casa da ex-mulher. O homem morreu após o botijão explodir e a casa ser tomada pelas chamas e a polícia segue na investigação desse caso.